Olha só, hein, gente? Vocês viram? Rolou uma aposta aqui de que a senhorita não estaria trabalhando, que iria até as suas terras no Pantanal. Mas eu falei, não, a Glória Maria jamais iria abandonar nós aqui de Três Lagos. A Glória Maria está lá desde cedo nos estúdios da CBN, levando a informação para a capital e é claro que ela está aqui. Muito bom dia, Glória Maria. Bom dia, Israel. Bom dia, todos os que nos acompanham. E assim, vou ter as origens, né, Israel? Humildade sempre, estou aqui trabalhando no feriadão e é sobre isso. Isso mesmo, Glória. Vamos começar aqui o nosso bate-papo, já para falando de informação, os destaques da capital e claro, de todo o Mato Grosso do Sul. Isso porque, Glória, parece que o Detran convocou mais de mil candidatos para fazer a habilitação, é isso? Isso, Israel. Mais de 1.500 candidatos aprovados no programa CNHMS Social estão sendo convocados para ir até uma agência do Detran em data e hora marcada para dar entrada no processo de primeira publicação. Desta vez, participam as regionais de Aquidauana, Corumbá, Paranquiba e da capital. A publicação com o nome dos selecionados, data e hora para o comparecimento à agência do Detran de cada município, está descrita no Diário Oficial do município daqui de Campo Grande, do dia 10, e nos municípios com menos selecionados, o comparecimento está previsto para um único dia, né? Já nos que tem aí um número maior de selecionados, terá entre 3 e 6 dias para comparecer. E aí E aí